Música 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 Eu quis saber da minha estrela Levar pra um mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, melhor é ser criança Pulidun littleité, salame mi gue, o sol e te colore, do sonho encantado a buscar você Pulidun natuurlijk голなんですão, salame mi gue, o sol e te colore, do sonho encantado a buscar você A carruagem vai seguir viagem O trem da alegria vai pedir passagem Na direção do amor que eu preciso Do meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, eu quero ser criança Cuniduridurite, oh, oh Salamene �imwe, oh, oh Sorvete colore, sonho encantado Onde está você? Cuniduridurite, oh, oh Salamene �imwe, oh, oh Sorvete colore, sonho encantado Onde está você? De saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Cada madrinha vara de condão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, eu quero ser criança Unidunidunidê, oh, salamei limé, oh, solvete colorei Sonho encantado, onde está você? Unidunidunidê, oh, salamei limé, oh, solvete colorei Sonho encantado, onde está você? Unidunidunidê, oh, salamei limé, oh, solvete colorei Sonho encantado, onde está você? Unidunidunidunidê, oh, salamei limé, oh, solvete colorei Sonho encantado, onde está você? Unidunidunidê, oh, salamei limé, oh, solvete colorei Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito Boa! Pois minha alma sedenta está Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito Pois minha alma sedenta está Vem, oh, água viva, oh, água pura É com muita alegria que nos reunimos para celebrar o batismo de Maria Helena O batismo que nos introduz na comunidade eclesial Onde vivemos a fé, a esperança e a caridade Toda a comunidade se alegra com a chegada de novos membros É na comunidade que encontramos amparo, crescemos e amadurecemos em nossos compromissos cristãos Ó Pai, somos nós do povo eleito Que Cristo venha o reunir Que Cristo venha o reunir Ó Pai, somos nós do povo eleito Que Cristo venha o reunir Irmãos e irmãs, queridos e queridas Somos todos bem-vindos a esta celebração Que iniciamos com o cidadão da nossa fé Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Que Deus seja Deus, Deus é o nome de Deus Queridos pais, querido pai, querida mãe Vocês transmitiram a vida a esta criança E a recebeu como verdadeiro presente de Deus Que nome vocês escolheram para ela? Maria Helena Querido pai e mãe O que é que vocês dois hoje vêm à igreja pedir para a filha de vocês? O batismo E o batismo nos é dado pela fé Nós temos em Deus Que nos salva Que nos regenera E o banho da imortalidade Pelo batismo Maria Helena Vai fazer parte da igreja Da família cristã Vocês querem ajudá-la A crescer na fé Observando os mandamentos E vivendo na comunidade de Jesus? Sim Padrinho e madrinha Quem são os padrinhos? Padrinho e madrinha Vocês estão dispostos a colaborar com os pais de Maria Helena nesta missão? Sim E vocês, queridos irmãos e irmãs Vocês aqui reunidos Querem ser um sinal de fé e amor para Maria Helena? Sim É com muita alegria que nós acolhemos Maria Helena com um sinal do Salvador Por isso vou marcar a fronte de Maria Helena com um sinal da Santa Cruz Luiz Ó Pai, que pelo batismo nos tornais participantes de Vossa família E dai-nos receber de coração sincero Vossa palavra E vivê-la com alegria Por Cristo nosso Senhor Amém Vamos ainda em pé aclamar o Santo Evangelho de Deus Cristo que nos fala Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia O Senhor esteja convosco E Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus aproximou-se Aos seus discípulos O fim do mundo Mergulhado no mistério de Jesus Cristo A palavra batismo vem do grego que significa mergulho Por isso, na simbologia do batismo Nós temos no mergulho a morte em Cristo e a vida em Cristo O movimento do mergulho, das águas, significa isso Nós, como diz o apóstolo Paulo na carta aos romanos Nós somos serpentados em Cristo Jesus Porque assim como Cristo desceu aos abismos da morte Nós queremos com Ele descer para viver Então, Cristo morreu e ressuscitou Com Ele, nós também viveremos depois da nossa morte O batismo nos assegura a vida eterna Hoje, na missa mais cedo Nós ouvimos o Evangelho que dizia O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Então, a vida eterna é que está em Deus E a porta da vida eterna Nós é aberta pelo batismo Quando Cristo abre as portas da vida Para que a gente possa ter acesso A essa verdade plena Que é Deus mesmo em nossa vida Só que Maria Helena ainda não tem consciência Daquilo que ela está recebendo hoje Por isso que a igreja confia nos pais e nos padrinhos Para que eles, até Maria Helena Tomar consciência do que é a fé E daquilo que Cristo nos pede Sejam os pais e os padrinhos a ensinarem A Maria Helena, pelo testemunho de vida Pela sinceridade, pelo amor de uns para com os outros Assim, Maria Helena vai crescer num ambiente favorável Para ter um bom testemunho cristão E mais adiante, ela poder experimentar com alegria A fé que Cristo nos oferece na sua igreja Então, aos pais e padrinhos A igreja confia essa responsabilidade a você Lembrai, Senhor De Maria Helena Que hoje renasce na árvore E no Espírito Pelo batismo e medido Lembrai, Senhor Da família Que hoje apresentou a sua filha Para receber a vida nova No batismo e no resino Lembrai, Senhor Os padrinhos que assumem o compromisso de ajudar o afiliado a crescer na fé Lembrai, Senhor Desta comunidade que acolhe Maria Helena como pedra viva e escolhida Rezemos Lembrai, Senhor Os pastores e ministros servidores da graça e do amor de Deus Rezemos Lembrai, Senhor E todas as pessoas que na comunidade se dedicam a ação evangelizadora de Deus Lembrai, Senhor Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós São João Batista Rogai por nós São José Rogai por nós São Pedro e São Paulo Rogai por nós Deus da vida e do amor Vós enviasteis vosso Filho Jesus ao mundo Para nos libertar do pecado e da morte Afastai de Maria Helena Todo o mal E ajudai-a a combater o bom combate Como templos vivos do Espírito Santo Manifeste esta vossa filha As maravilhas do vosso amor Por Cristo nosso Senhor Amém Maria Helena Cristo Salvador Te dê sua força Que Ele penetre na tua vida Como este óleo em teu peito Amém Amém Sabemos que Deus te servisse da água Para dar sua vida aos que creem Unamos agora os nossos corações Suplicando ao Senhor Que derrame sua graça Sobre os seus escolhidos Com Deus Pelos sinais visíveis e sacramentos Realiza as maravilhas invisíveis Ao longo da história da salvação Vós os serviços da água Para fazermos conhecer a graça A combate Já na origem do mundo O vosso Espírito Paiava sobre as águas Para que elas Concedessem A força de santificação Nas águas do de novo Prefiguraste-os O nascimento da nova humanidade De modo que a mesma água Se acupasse os bichos E fizesse nascer a santidade Concedessem Concedessem aos filhos de Adão Atravessavam a rede No abenço Para que Eles da escravidão Prefigurassem o povo Nascido Na água do batismo Vosso filho Vosso filho ao ser batizado Do filho E do Espírito Santo Olharia agora Pai a vossa igreja E fazer Proclava A água Por batismo Que o Espírito Santo Dê por esta água A graça de Cristo Afim de que Homem e Homero Criados A vossa imagem Sejam lavados A antiga rua Pelo batismo E renasçam Pela água E pelo Espírito Santo Para uma vida nova Nós os pedimos Ó Vão Que por vós O Filho Desça sobre esta água A força do Espírito Santo E todos que pelo batismo Foram executados Na morte Com o Cristo Que ressuscitem com Ele Para a vida Ó Cristo Nosso Senhor Amém Queridos pais E padrinhos Hoje vocês Vão em nome da igreja Serem testemunhas Deste dia festivo Na vida de Maria Helena Antes porém Deste santo batismo A igreja Pergunta a vocês Se vocês estão dispostos A educar Maria Helena Na fé Por isso Vão renovar agora As promessas Do vosso batismo Irão responder No singular Renuncio A cada pergunta Pais e padrinhos Para educarem Esta criança Na liberdade Dos filhos e filhas De Deus Vocês renunciam A escravidão Do pecado E toda a opressão Renuncio Renuncio Para criar esta criança No mundo de paz E fraternidade Vocês renunciam Ao egoísmo E a injustiça Renuncio A semelhança E nos entregou O mundo Para que cuidemos Dele E vivamos Dele e vivamos Em paz Creio Vocês creem Em Jesus Cristo Filho único De Deus Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Se fez Nosso irmão Deu sua vida Vida por nós Ressuscitou E está junto Do Pai Creio Vocês creem No Espírito Santo Que nos reúne Na comunhão Da Igreja Nos comunica O perdão Dos pecados E nos garante A ressurreição Da carne E a vida eterna Creio Essa é a nossa fé A fé da Igreja Que recebemos E sinceramente Professamos Razão De nossa alegria Em Cristo Nosso Senhor Amém Maria Será a vida Batizada É um momento Muito importante É um novo Nascimento Na vida Daquele Que já nasceu Para o mundo E agora Nasce Para Deus Convido Seus pais Padrinhos Para se dirigirem O padrinho A mão direita Sobre o ombro Da afilhada Pode tirar o lacinho Vocês querem Que Maria Helena Seja batizada Na mesma fé Que vocês Maria Helena Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Uma salva de palmas Para Maria Helena Querida Maria Helena Que o Espírito Santo Te consagre Com este óleo Que você vai receber agora Para que você participe Da missão de Cristo Sacerdote Profeta e Rei Agora que você faz parte Do povo de Deus Sigam os passos Sigam os passos de Jesus E permaneçam nele Para sempre Batiza-me Senhor No teu Espírito Boa Pois minha alma Sedenta está Batiza-me Senhor No teu Espírito Pois minha alma Sedenta está Vem Vem Ó água viva Ó água pura Fecundar meu coração Vem Ó água viva Ó água pura Transforma Transforma Meu coração Batiza-me Senhor No teu Espírito Pois minha alma Sedenta está Batiza-me Senhor No teu Espírito Pois minha alma Pois minha alma Sedenta está Vem Ó água viva Ó água pura Transforma Transforma Meu coração Vem Ó água viva Ó água pura Transforma Meu coração Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com suas próprias mãos Com suas próprias mãos Pintou A cor de sua pele Os seus cabelos Desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com suas próprias mãos Pintou A cor de sua pele Os seus cabelos Desenhou Cada detalhe Num toque de amor